Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao curso de expressões algébricas, monômios e polinômios. Esta aula é uma introdução sobre as expressões algébricas e além disso nós vamos aprender como é possível classificar expressões algébricas. Se você não assistiu ainda a aula anterior, recomendo que você faça isso, porque lá são dadas todas as orientações para que você se dê bem aqui nesse curso. Além disso, lá também eu explico como serão todas as aulas e qual é a estrutura do curso, tá bom? Então vamos lá. Uma expressão matemática pode conter apenas números, aí nesse caso ela é chamada de expressão numérica. Você vê aí essa expressão bem simples, 3 mais 5, isso aí é um exemplo de uma expressão numérica. Mas as expressões matemáticas também podem ser compostas apenas por letras, como você vê aí, a menos bc, ou ainda por uma mistura de números e letras, como essa expressão 2x mais 5y. Aí, quando uma expressão matemática é formada só por letras ou por números e letras, essa expressão é chamada de expressão algébrica ou ainda de expressão literal. E as letras das expressões algébricas ou expressões literais, elas vão representar valores numéricos dentro de algum conjunto numérico. Como então elas podem assumir diferentes valores dependendo da situação, essas letras são o que a gente chama de variáveis. Um conceito que é muito importante e muito utilizado aqui nesse contexto das expressões algébricas, é o conceito de termo algébrico. Vamos entender o que isso significa. Basicamente, todo produto, toda multiplicação que envolve letras, que envolve números e letras ou que envolve só números também, isso é chamado de termo algébrico. Portanto, 4 quintos de a²b³ mais ABC menos 2 sétimos de a³c² menos 2 vezes 3 vezes 10 são exemplos de termos algébricos ou simplesmente termos, porque quando a gente se acostuma com o contexto das expressões algébricas, não tem necessidade de a gente ficar falando termo algébrico, a gente pode falar só termo. Agora a gente vai aprender a classificar expressões algébricas, porque existem diferentes tipos, e a gente vai aprender a fazer essa classificação por meio de um esqueminha. Olha só, as expressões algébricas podem ser classificadas em racionais ou irracionais, as expressões racionais se subdividem em expressões algébricas inteiras e expressões algébricas fracionárias, mas como que a gente sabe em qual categoria ou subcategoria uma expressão algébrica se encaixa? A gente vai precisar de alguns exemplos para esclarecer isso melhor. Uma expressão algébrica é chamada de racional quando não tem variável, ou seja, quando não tem letras dentro de radicais, dentro de raízes. Vamos dar uma olhada nos exemplos aí, olha só, 5x mais 9y sobre 11. Veja que essa é uma expressão algébrica, mas como não há radicais nessa expressão, ela é do tipo racional. Olha essa outra expressão, 4a elevado a 3 mais 5b elevado a 2 sobre 8a menos 1. A gente também vê letras, só que não existem letras dentro dos radicais, dentro de raízes, né? Por isso, essa aí é uma expressão racional. Agora, dá uma olhada para essa expressão. Raiz quadrada de 5 vezes m menos raiz quadrada de 7 vezes n. Toma muito cuidado, porque essa expressão, ela apresenta radicais, mas não são letras e sim números que estão dentro dos radicais, ou seja, esses aí são radicais numéricos. Isso significa que essa última expressão é também do tipo racional. Agora, uma expressão algébrica racional é classificada como inteira quando, se houver fração, se essa expressão não vai apresentar variável, não vai apresentar letras no denominador da fração. Mas não é obrigatório ter fração, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aí. Olha essa expressão. 4m² mais 5m menos 7 sobre 20. É uma expressão algébrica racional inteira, porque tem fração, mas no denominador da fração tem número e não letra. Olha essa expressão aí, bem simples agora, 5x. Não tem nem fração, né? Então, é uma expressão do tipo racional inteira. Olha essa outra expressão agora. Mais 9y sobre 11. É uma expressão algébrica racional inteira, porque, apesar de ter uma fração, o denominador dessa fração não tem letra e sim número. E agora, mais um exemplo de fração algébrica racional inteira, que tem fração, mas tem número no denominador. raiz quadrada de 3 vezes n elevado a 3 mais p elevado a 2, q elevado a 2. Agora, a expressão algébrica racional fracionária é aquela que tem variável no denominador, ou seja, aquela que tem letra no denominador. Expressões desse tipo são também chamadas de frações algébricas. Então, vamos ver alguns exemplos de frações algébricas. Olha aí. 2c elevado a 2 mais 5 sobre d. Veja aí, tem letra d no denominador. Olha só agora. m mais 1 sobre 2m menos 3 mais 7. Veja que nós temos uma fração e tem letra ali no denominador dessa fração, né? A letra m. Olha agora essa outra fração algébrica, 1 sobre 4a elevado a 2 mais 3a. A gente vê ali que no denominador aparece a elevado a 2 e aparece a. E agora, olha essa última expressão, que é composta por duas frações algébricas, não é isso? A gente tem x mais y sobre 10x²y menos x³ menos x²y² sobre 3xy⁴. Bom, finalmente a gente tem agora as expressões algébricas e racionais, que são aquelas que possuem variável, que possuem letra dentro de raízes, dentro de radicais. Veja só. 4 raiz quadrada de y menos 3x. Veja ali a letra y dentro do radical. Olha agora. Raiz quadrada de 2a mais 3a². Veja que nós temos 2a dentro do radical. E nesse exemplo agora, está praticamente tudo dentro do radical, né? A gente tem um menos ali do lado de fora. Menos, então, raiz quadrada de 19b³c². Essas três expressões aí são exemplos de expressões algébricas e racionais. Então, agora eu vou deixar um exercício com você. É o seguinte. Escreva com as suas palavras o que são expressões algébricas racionais inteiras, expressões algébricas racionais fracionárias e expressões algébricas e racionais. Se você quiser, registra aí nos comentários a sua resposta, o primeiro comentário com a resposta correta. Eu vou fixar para ser o primeiro do vídeo e aí ele sempre vai aparecer antes de todos os outros comentários. Na descrição do vídeo você tem acesso a links para o meu site, onde você consegue ver outros vídeos, séries e cursos. Você também vê as minhas redes sociais e o meu canal no Telegram. Ou então você pode procurar em todas essas redes aí pelo nome, aula do Guto, tudo junto como aparece escrito na tela, tá bom? Eu te vejo na próxima aula, em que a gente vai aprender a calcular o valor numérico de expressões algébricas. Muito obrigado se você acompanhou a aula até aqui. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.